É moradia, moradia, moradia Não existe democracia sem moradia, saúde e educação Aqui é uma área de risco e que é uma área de manancial e que eles querem fazer aqui um parque linear Quanto proposta ainda não, a situação é de retirada mesmo Ainda bem que tem a PUC aí nos ajudando na luta e aí vamos ver o que vai acontecer Então, estão querendo tirar, desde o primeiro dia que o povo ocupou aqui essa área, já tem ação de luta e questão de posse a gente crescendo Por enquanto, o que o movimento tem buscado é que essa área seja revertida para limitação do interesse social Música E hoje a prefeitura apareceu depois de cinco anos falando que ela era proprietária do terreno Mas até aí todo mundo construiu, a prefeitura nunca foi prefeitura lá Nós já conseguimos tudo, agora a regularização fundiária vai depender da prefeitura fazer para toda a cidade de São Paulo Aí regularizar, porque tem muitos imóveis que não estão regularizados O proprietário do terreno ingressou com duas ações de reintegração de posse Uma delas já tem uma decisão liminar para que as famílias desocupem A solução que nós encontramos aqui foi uma solução amigável com o proprietário Em que a associação de moradia Mário Lago vai acessar recursos públicos do programa Minha Casa Minha Vida Entidade A gente tem relatos casos de comunidades que têm sido tiradas de madrugada, à noite Quando as pessoas, os repórteres chegam, já não tem mais nada Então o povo está com medo Faz mais ou menos uns cinco anos que o escritório modelo veio atrás de nós Para a gente conseguir o uso capial Pretendem, dizem que o prédio tem que ser demolido e reformado novamente Para moradia E claro que vai ser super caro, que a gente não vai ter condições de morar mesmo Nós fazemos grupo de base, reunião do grupo de base às sextas-feiras Onde essas famílias passam nas reuniões para saber mais sobre o movimento Conhecer como é a nossa luta E para poder ocupar Atualmente o escritório modelo acompanha uma das ações de reintegração de posse Que pretende ser movida pela Eletropaulo para retirar a comunidade da área O que a gente está tentando identificar agora Nesse momento é uma área que supostamente está fora de risco para que ela seja uso capida Aconteceu aqui em 9 de abril de 2013 Uma demolição Onde a prefeitura deu um auto de interdição Dizendo que era senha de cadastro Onde que há um terreno Que há uma divisão Onde que os moradores não sabem A quem que esse terreno pertence Essa comunidade pode pleitear Junto ao judiciário Poder público Uma regularização dessa situação Dessa situação de vulnerabilidade Então a gente tinha vários problemas aqui Desde córrego E um dos maiores problemas Era a rua desse terreno não é legalizada O movimento veio Negociou Conseguiu financiamento para comprar o terreno O terreno é uma zeis Também luta dos movimentos Que áreas vazias sejam demarcadas como zeis E agora vai virar moradia para 396 famílias Moradia digna para mim É estar em uma casa boa Onde que tem um saneamento Um saneamento básico Educação Saúde E lazer Principalmente a área verde Uma vez ele conversando com o padre Jaime Lá do Jardim Ângela O padre Jaime falou Olha Política social Direito social É igual feijão Só sai na pressão E a partir do Jardim Ângela